E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplinda a aplaudir. Aê, galera! Na hora, nós aplaudem. Mas, parceiro, você mostra quando você é crowd. Ganou o bagulho ontem e já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também. Estadual do Madrão. Ah, não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional, um é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulando estamos. Não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Primeiramente, vai se foder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou saca e vou te bater. Você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. Exatamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora nós fala? Agora pra mim te explicar. Pra tá rimando cheio de lag na sua rima. Nós dava pra fazer o pau que você pisar. Sabe que eu vou fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Corre, me fala aqui, não. Não vale de ver, não. Não vale nada, não vale nada de rato. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveitar que se ajoelhou. Agaxi, mano. E aí, ei, 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 ei. Esse erro tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei e cê vai ser mentioso. Mas eu na joelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de peneirosa seu. Cê leva pra puta que o pariu. O papo é o seguinte refião. Cê sabe que nós é o trem. Qual é essas ideias com o mercado de homem? Porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem. Ei, 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 ei. Eu não falei de cunau. Cê tá se comprometendo. Abaixa e levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Bolo preto errado. Pega e rebola. Sabe o que a semana vai se along? Essa semana não só dá pra pro corpo. Ele falou que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença foi brincar, mamãe. É aqui o tempo é pro todo. É que é vive e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é o tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima bota. E respeita quem faz a real poesia. Eu nunca ganhei porra nenhuma. Então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já venha há 5 anos. Fui campeão, meti uma mala. A Nebis que contou a história pro FIFA. Eu fui a rarrinha do tio Lala. Realmente, meu parceiro. Você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Ferranha do chulano da maior batalha do Brasil. Imagina, tá fazendo história. Eu vou fazer história sim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode deixar que a Nebis que tá na beira. Como uma pessoa de rimela. Tem um pra matar. Oh, tem um pra matar. Meu guardo, você tá ligado? Que agora você tá recorrendo. Isso não foi. Falei a verdade e doeu. Sando que ela pegou. Está dispensando dois anos. Falei a verdade. Como ela é vice. Sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina. O que cai aqui é a p*** da rima. Falai a verdade. Então eu vou ser uma rucaja pra fazer ser a filha. Sem lembrar do ataque. Por isso que esse cara aqui deixa a ria. Vou chamar pra ser a filha mano. Essa daqui que é disciplina. Porque você conhece o citado. O escoço e obra-prima. Nossa senhora, que obra-prima. Sem maldade toda vez que você cola. Você só repete suas rimas. Ela é a rainha do Tchulala Isso aí já tem o que entender Rainha do Tchulala e rainha de mandar Viva de errada e entra de com rima clichê Eu não vou falar com o meu parceiro Tudo bem, meu mano, por isso que agora Na partida vou na fé Sabe quando eu tô aqui, mandando minha cima Só na segunda, eu falo no palco, tá aí no pé Essa garganta é meu parceiro Por isso que agora eu vou te explicar Eu não faço nada, conto o nome na segunda Pra ver se não vai apanhar Sem vontade, meu mano, agora Isso aí chega a ser triste Segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você Já é algo que não existe Por isso que eu falo que agora Eu já tô em sangue Na edição 300, esse fudeu E aqui é 300 espartano Esparta, tudo bem Agora você toma no cu Esparta, 3x Raul, ei Só que a vida vou apertando Por isso que agora eu vou te explicar Se é esparta, 300 é Raul Apanha pra rainha do Tchulala e a Lurdinha Nossa, você não fala Eu vou escutar com a sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado Vocês tem tudo no pingão Tá suave, cê vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei Só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha Cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede É o pote e perdeu seu É Tá suave, eu subi com sede Porque o pote era meu E agora cê perde pro prado Cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora cê perde pro prado E quando você me viu Sair da maquininha Sou bom, moleque maquinado Eu falei que o maquinado Demorou você na suje do homem É porque o ronco da palca Nunca foi maior do que o ronco da fome Do rap é zica Eu já te matei aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto Antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima Nas estribeiras Antes de encher o tanque da falco Eu fiz o seu ronco da gelatina Tá ligado que o bagulho é Aê Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira Com as rimas do tanque Comprar a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade doi A vida pro brado Qual que é a realidade Daquele que é o motoboy Tá bom Você tá ligado Que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos Tem vários moleque Que vai fazer o corre Casima do trado E agora você pede pra mim Porque com 70 centavos de toca Enche a geladeira Quase madeira E você enche o papo Com o ronco da boca Não Você tá ligado Que eu sou ligeiro O ronco na boca O ronco é desse lado E hoje eu matei Todo galinheiro Você tá ligado Que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar A ser de quebradão Perante o do rap Virou quebradinha O papo foi torcida organizada Sozima foi ruim Você vai ver a sua torcida Gritar pra mim E vai rezar pra Deus Nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da gaviões Mas você é São Paulino Sinceramente Junta Você não passa De um bambino Você tá ligado Mano Que na base Você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério Vai se fugir Igual ele Eu ganho Tô careca De saber Mas vai sair Meu mano Que aqui Você vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico Igual TV Sua rima é sem sentido Você tá ligado Mano Que agora Você tá fugido Eu já falei Que você é um MC De pose Prazer Meu nome é Tite O ano é 2012 O ano é 2012 Meu mano Você que é o MC Que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura Da sua derrota Não sou Romarinho Tudo Eu sou guerreiro Você tá ligado Mano Eu mostro Que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é globo Eu não faço pose Apenas te passo rolo Atenas não tô entendendo Falar que é guerreiro Então tá se vendendo A sua vida é fraca Você é uma vaca Virou vira caçaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado É sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Aê sinceramente Rima mano É pura inveja No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik Uma salão de palas G Raul